E aí galera, estou aqui com o companheiro de trabalho aqui da aviação Nordeste, companheiro Rui aí, dá um salve para todo o Brasil, os companheiros de São Paulo e Natal, Rio Grande do Norte, também da Progresso, os companheiros da Guanabara, um abraço, o reibus, reibus, é isso aí Rui, encontrei o Rui aqui, ele está quase o horário aqui, Rui, é a Mossoró, vou a Mossoró, vou a Mossoró buscar o 16, 16 horas da Magabara, 16 horas, é G7 lá, G7? Rui, você está no quadro aqui, nem foi programado aqui, ele estava vindo aqui para a rodoviária, fui indo para a rodoviária fazer o embarque e ele está indo para a Mossoró, então ele subiu aqui no carro e você nem sabia, mas você está no quadro aqui, papo de cabine com o reibus. Reibus, a satisfação é tudo mesmo. Rui, eu sempre gosto de perguntar assim para as pessoas, motoristas, você tem quanto tempo de rodoviária? Estou fazendo 30 anos, de profissão. De profissão. Motorista de caminhão e de ônibus. Caminhão e ônibus. Geralmente quando a pessoa diz assim, eu sou motorista de ônibus, mas o cara foi motorista de caminhão, foi motorista de coletivo, foi motorista de Kombi. É, isso mesmo. Talvez começou até como comprador, igual eu comecei como comprador. Na minha história, eu comecei como comprador de alternativa. Então, você lembra o primeiro carro que você dirigiu? O primeiro carro que eu dirigi foi o... é o Nilson. O Nilson, 360? 380. 380? Era que motor, Scania, Volvo? Motor de Mercedes. Mercedes. O 371, será? Não, é... Acho que era o 371 mesmo. O 371. É... Qual foi a sua maior dificuldade, assim, ao longo desse tempo, de rodoviário? Você acha que agora a pandemia que a gente está enfrentando... É, a pandemia, a pandemia foi a minha maior dificuldade em... Trinta anos. Em trinta anos. Tem muitas empresas dentro de São Paulo aí que está parada, né? Não só em São Paulo, mas pelo Brasil, mas São Paulo é o eixo do nosso país. Está parada, né? Está nessa dificuldade toda aí. Imagina que Natal, Rio Grande do Norte, né? Em todo o Norte e Nordeste, nós estamos passando por essas dificuldades aí, em prol dessa pandemia. Que, para mim, não é pandemia, é pandemônio. Porque se foram muitos amigos, que a gente conhecia, né? Chegada da família, né? Então, estamos passando por isso aí. Mas, com certeza, em nome do Senhor Jesus, essa crise, né? Essa nuvem negra vai passar em nome do Senhor Jesus, porque Ele é poderoso, é grande. Se Deus quiser, a gente vai sair dessa, e aquelas pessoas que não conseguiram realizar ainda o sonho, né? De ser muito livre, de estar aí no trecho viajando aí, tanto caminhão, carro pequeno, ônibus. Qual é a dica que você dá para essa juventude que está começando agora, que tem esse sonho, esse desejo, que um dia eu tive, você teve? Em primeiro lugar, paciência. Paciência, perseverança, que Deus é maior. Com a fé em Deus, com a fé no alvo, que é Jesus, qualquer bom profissional, ele chega... Ele chega ao seu destino. É verdade. E sempre, eu costumo dizer que nunca desista do seu sonho, né? Não, de jeito nenhum. Não pode desistir do sonho, porque Deus, Deus é infinito. E, com certeza, se eu, você, conseguimos, com certeza, os mais novos, os mais jovens, vai conseguir. Em nome de Jesus. Beleza, obrigado por participar do quadro aí. Prazer a todo mundo, meu amigo. Boa viagem. Um abraço para os meus companheiros caminhoneiros, e também os motoristas de ônibus coletivo, também que eu trabalhei junto com o coletivo, e rodoviário. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e nos dê uma semana abençoada. E é isso aí, galera. Confere aí o resto da matéria, hein? E aí Obrigado.